Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje a sua chave... Irmão, como é que entrou a música na sua vida? Desde moleque também? Desde moleque, desde sempre assim, meus avós de parte de mãe, que infelizmente eu não conheci meus avós de parte de pai, né? E aí já fazia rodas de samba no interior da Bahia, que é recôncavo baiano, né? Sertão baiano, melhor dizendo. Então fazia samba de rodas, que é no caso, é um som bem original assim, da raiz da Bahia, sabe? De samba duro, que a gente costuma chamar lá. E fazia com nós netos, e a gente pegava lata, batia, então já vinha desde sempre esse lance. Só que o amor mesmo de entender assim, eu quero viver da música, veio por aí também, com uns 12, 13 anos. Caramba, então você nessa idade já estava bem decidido o que queria fazer. Mas cantar ou instrumento? Mas eu estava fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu queria ser músico, eu estava pegando feira na porta de um supermercado, com carrinho de mão. Ah, estava cortando o cabelo, porque eu fui barbeiro também. Ao mesmo tempo, ah, sei lá, estava fazendo coquetel, capeta, que o Nordeste chama aquela mistura, tá ligado? Aqui também. Só pelo nome? Só para ter o meu dinheirinho... Se virar. Exatamente. Mas o forte mesmo era a música, eu entendia assim, caramba, eu me divirto, é isso aqui que eu quero. E foi dessa idade, dos 12 a 13 anos, toquei em bandas pra caramba da minha comunidade. Isso que eu ia perguntar, mas você já queria ser o vocalista? Não. Queria só tocar ou dançar? Queria estar no meio. Queria estar ali. Queria estar no meio. Até dançarino você já estava. É, se tivesse, eu estaria, tá ligado? Ganhei concurso pra caramba, imitando o Xande da Harmonia no tempo. Nossa, ele não vai acreditar. Eu contei pra você. Nossa, tem um dia que eu ri muito, cara. Você fez isso? A gente bêbado em Fortaleza, fala aí. Aí ele colocou, vem neném. Eu falei, nossa, vontade de pôr uma calçadinha descalça agora. Calça de capoeira, pô. Aí ele falou, por quê? Calça de capoeira. Ele falou, por quê? Eu falei, mano, meu sonho era ser o Xande da Harmonia. Eu falei, ele falou, sério? E você é daqui. Eu sou daqui. Imagina a gente de lá. É, mano, é verdade. A gente olhava assim, programa de TV nacional, galera com faixa com o nome Xande, eu digo, velho, eu quero ser esse cara. Lá ele era mais ídolo ainda, né? Você é louco. Até hoje. Até hoje. Sempre ele é. Hoje ele é meio que uma lenda, assim, né? É, ele é um gode. É, você falou, ah, esquece. Xande, Harmonia, não se comenta. Vamos pro que tá agora. O que é que tá vindo aí? Tipo assim. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Então, ganhei concurso de Dia das Crianças na minha comunidade. Salve, Boa Vista do Lobato, Suburbana, Suburbano, Ferroviária de Salvador. Ganhava Dominó, Caixa de Bombom, imitando o Xande. Mas não cantava, tá ligado? Era só a dança. Mas dançava bem. A quebradeira. Dançava bem. Descalça? Mas ia no meu bairro todo minhar de calça. Pô, era bom demais, cara. Muito bom, mano. Ganhava aqueles nominózinhos de plástico colorido? Exato, exato. De pedrinha, de preta, né? Preta. E pintado. E pintado. E pintado o maior mal feito. Mal feito pra caralho. Tá feliz. Muito bom, muito bom. Quando foram as primeiras oportunidades de você estar inserido em bandas que, tipo assim, estavam ganhando a vida ou já tinham um cachezinho? Nossa. Pra poder cantar. Demorou até chegar. Demorou? Antes de eu ser cantor, como eu falei, eu toquei. Tocava o quê? Percussão. Toquei percussão em algumas bandas na minha comunidade, nada expressivo. Aquela coisa de moleque de querer fazer o que ama e tal. Mas é muito importante pra ter uma experiência também. Também. Tinha nome, tinha nome, os grupos que você... Garoto de programa. Sabia por isso que eu peço, eu quero saber os nomes. Mas garoto de programa eu já tava cantando, então vamos voltar aqui. Articia. Articia. Tava querendo tocar percussão. É, Articia. Tem o quê mais? Teve... Pô, agora me falha a memória. Zaire, Zaire, eu já tava cantando. Zaire. Zaire, bom, bom. Bom também. Bom, bom. Você significa, mas a gente... Mas garoto de programa é muito bom. Garoto de programa é muito bom. Aí que veio garoto de programa eu cantando. Toquei percussão, mas ainda pagode, como turma do pagode, revelação, tocando pandeiro. Eu amo o pagode. Porque aqui a galera chama de pagode, lá em Salvador a gente chama de samba. Ah, é? É. Tá ligado? O pagode da gente lá é eu. Pagodão. Pagode. Ah, tá. E o samba é o revelação. Exatamente. Sorriso maroto. Mas o seu... Que louco. Pois é. O seu repertório nessa época era o pessoal daqui? Isso. Eram os clássicos daqui, no tempo revelação, que era do meu tempo pra caramba. Que estourou o CD. Meu coração está radiante. Graças a Deus. Você sabe quantos anos você tem? No Olímpia, né? Hoje eu tenho 34. DVD no Olímpia, 2004. No Olímpia, mano. Então era ouvindo e sair. Depois daí, veio o ciúme. Quando vocês perguntaram, e como veio esse lance de querer cantar? O grupo Simplicidade Maior, que tocava a pandeiro, esse grupo de samba que acabei de citar, tinham dois cantores e os caras tinham um assédio da zorra, mano, na minha comunidade. Todo mundo queria os caras. As menininhas tudo... As novinhas e eram o mais novo da banda, velho. 14 anos. Aí você falou, eu quero isso. Preciso cantar. Eu fico ali no fundo. O olho cresceu. Eu digo, rapaz, eu quero viver isso aí também. E todas as... Os sábados, melhor dizendo, todo sábado tinha um ensaio. O ensaio que a gente costuma dizer é um show, né? Tipo assim, todo sábado tem um show de Simplicidade Maior na quadra de São Antônio, em um bairro vizinho lá. E aí eu digo, mãe, eu não vou esse sábado, não. E minha mãe senta e diz, como assim vai deixar menino na mão? Eu digo, não, eles arrumam outro pandeiro, arrumam qualquer um. Aí minha mãe senta e diz, então tá bom. Tá falando? Tá bom. E você fazia, não, quero ser cantor também. E foi assim, mano. Mas você não cantava? Você não tinha nem no banheiro? Não. Não, não é esse jeito. Mas no banheiro... Não, cara, não. Eu tô ligado, já entendi. No banheiro de ficar cantorolando. Não, não, foi mais esse lance mesmo de ver. Eu quero ser o cara. Eu quero estar na frente. E eu não imaginava que eu tinha esse donto, tá ligado? Você canta pra caralho. Pô, obrigado. Mas eu não imaginava que eu tinha esse donto. Eu digo, cara, eu quero ser porque as mulheres estão em cima deles. Eu quero a mulher em cima de mim também. Moleque, velho. Não tinha... Mas, pô, naquela época você tinha uma vozinha diferente. Você era moleque. Não era meio... Aquela voz de gurizão mesmo. Uma voz fina, né? Que dá pra caralho. Mas como que foi a primeira experiência? Você falou, quero cantar. Aí foi que eu armei a banda Articia, a Zairei. E fui me aprimorando, querendo... Pô, caramba, eu sei fazer isso aí, cara. Mas aquela voz chata, todo mundo falando. Pô, a voz chata da porra, isso aqui. E ficava triste, mas ao mesmo tempo eu entendi. Eu era uma criança, mano. Sacou? Eu era uma criança. E aí veio o lance de, pô, eu preciso cantar. Ou se eu for cantar, eu preciso entender alguma coisa de harmonia. Ou teclado, ou violão, ou cavaquinho. E o acesso fácil pra moleque de favela era o cavaquinho, né, mano? Cavaquinho no tempo ainda é pra caralho. Mas, graças a Deus, o acesso é mais fácil. No termo financeiro. É, porque o piano é mais caro e muito mais difícil, eu creio. E aí, o cavaco. Trezentos reais no tempo, o cavaquinho. Caro. É caro. O salário mínimo, se eu não me engano, era quatrocentos e poucos reais. Trezentos e poucos reais, sei lá, não me lembro. Ou duzentos e setenta, sei lá. É, se bobear. E aí, pedi a minha mãe, cara. E ela? A condição, isso era aquela, tipo assim, tem isso pra comer só, não passei fome, graças a Deus. Mas é isso aqui, não esquece o negócio de coisa além. Esqueça, não tem condição. Ela achava que era besteira ou ela... Não, não tinha essa sobra. Se eu pedir os cavaquinhos, minha mãe não tem condição, hein, meu filho. Mas o que ela achava desse seu sonho de... Sempre apoiou. Da hora. Meu pai era mais aquele, o sargentão, né. Vai estudar, tá vendo que música é coisa... Que lance de música é de coisa de vagabão, não sei o quê. E aí, eu falei, mãe, eu quero um cavaquinho na felicidade da Zó. Meu filho, não tenho condição, não. Minha mãe é muito coerente assim, sabe, muito sensata, muito relevante pra caramba. E eu digo, pô, mãe, dá um jeitinho aí. Ela não te desanimou. Não. Mas ela falou, agora não dá. Vamos ver, é. Tem como ver um usado? É, exato. Foi o que aconteceu. Aí, ó. Achei um moleque abençoado, que tava vendendo um cavaquinho dele, só que não era elétrico, um amplificado, de 25 reais. Nossa! E cheguei de falar, 25 no tempo, pra um moleque de 3, 14 anos, era dinheiro pra caralho. Eu lembro, porque, tipo assim, pra eu levar 5 reais pra escola, eu tava muito com dinheiro. Exato. Virada do mês. O churro dava 50 centavos, pô. Era verdade. Tá ligado? O cachorro quente era um real com suco ainda. Sim, aquele suco da máquina. Então, rentia pra caramba, tá ligado? Você com 5 reais de lanche. Esse suco, o folote, não. E aí, eu digo, pô, tem um menino aqui, amigo meu da banda Articia, que eu tava entendendo cantar. Ele tinha um cavaquinho e tal, e pô, tava vendendo. Um cavaquinho usado, óbvio. 25. Ô, Léo, pelo amor de Deus. Mas vem lá, vê se ele divide. Parece a luz, mano, que me ilumina. Tô 15 agora, depois dos 10. Foi isso que aconteceu, mano. Nós estamos vendo a história dele. Por Deus. Meus são, a gente tão assistindo aí, amigos meus da comunidade, devem estar assistindo, e eles tão falando, caramba, e eu tava nesse dia, é verdade. Que foda, irmão. E aí, dividimos. E ele não queria vender, mano, dividir do cara, tá ligado, moleque. Aí, Léo, 25 reais, dividir pra dois, deu de pô, meu, não tem condição, vem daí, na moral. E aí, deu os 15. Passou 15 dias, eu dei 10, tá ligado? Mano. Só que, como eu falei, eu ajudei a pagar, porque eu tava sempre nesse corre. Querendo viver esse sonho que eu vivo hoje. Então, você foi atrás de fazer esse dinheiro, né? Também, também. Da hora. Então, fui nesse corre o tempo todo, de comprar na frente do supermercado, de fazer coquetéis, de cortar o cabelo, e comprei. Ajudei minha mãe a pagar. Aprendeu rápido? Até hoje tem esse cavaquinho. Caramba, vai aguardar pra sempre, né? Nossa, que legal, mano. Fica na casa de minha mãe, é um ciúme desgramado. Ela não quer, ela não quer nem que fique com você. Não, fica na casa dela. Até hoje. Tá vendo, meu filho? É isso aí. Se não fosse eu. Se não fosse eu, aqueles 15 contos. Mas você aprendeu a tocar rápido? Eu toco bem, eu toco bem. Quer dizer, rápido não, demorou, né? Porque era um cavaquinho da marca Tonante. Não conheço. O braço é dessa largura, irmão. E você, moleque? E os dedos calejavam, tá ligado? Chegava a sangrar, velho. E eu nada na porta de casa tentando aprender. Era no tempo da revistinha, lembra a revistinha aqui? Nossa. Bota o dedo aqui e outra aqui. Não conseguia ver no YouTube. Não tinha. Tinha, mas não tinha essa força que tem hoje. Esquece, era no lance do... Ou era ouvido de talento, de dom mesmo, ou na revistinha. Ou aprender com alguém que toca. Ou aprender com alguém. Passa aqui pra mim, como é. Aí você põe o dedo aqui. Põe uma paciência, cara. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É, nós tamo junto mesmo. Tchau.